Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a noite de gabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez estar em decisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez estar em decisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos Que é por mim que você tem prazer E você tem prazer Resolve de uma vez estar em decisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez Resolve de uma vez estar em decisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Resolve de uma vez estar em decisão 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 Resolve de uma vez estar em decisão